Alguma coisa acontece Quero descobrir, quero desapegar Das minhas coisas que Preciso de alguém na minha vida Depois das oito meus amigos me ligam Ela não me quer, ela quer brincar Toda sexta-feira, tô na vaqueira, tô bebendo a noite inteira Ai, 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 tô na mesa, ela descobre, eu não sei porquê Toda sexta-feira, tô na vaquejada, tô bebendo a noite inteira Ai, 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 toda vez ela descobre, eu não sei porquê Toda sexta-feira, é o Pilares bebê Alguma coisa acontece em outro lugar, eu não quero descobrir Quero desapegar das minhas coisas aqui Preciso de alguém na minha vida, depois das oito meus amigos me ligam Ela não me quer, ela quer brincar Toda sexta-feira, tô na vaquejada, tô bebendo a noite inteira Ai, 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 toda vez ela descobre, eu não sei porquê Toda sexta-feira, tô na vaquejada, tô bebendo a noite inteira Ai, 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 toda vez ela descobre, eu não sei porquê Toda sexta-feira, tô na vaquejada, tô bebendo a noite inteira Ai, 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 toda vez ela descobre, eu não sei porquê Toda sexta-feira Toda sexta-feira, tô na vaquejada, tô bebendo a noite inteira Ai, 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 toda vez ela descobre, eu não sei porquê Toda sexta-feira, tô na vaquejada, tô bebendo a noite inteira Ai, 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 toda vez ela descobre, eu não sei porquê Toda sexta-feira Toda sexta-feira